O Romarinho e o Geneilson chegou atropelando o Romarinho. 26 minutos e meio, é segundo tempo, 0-9, partiu, preparou o pé da direita, central, bateu, explodiu. Descolou, cruzamento, colocou no primeiro pau, Júnior Chicão, é penalti do Rodrigo em cima dele. No gol, Júnior Chicão na perda de dentro, bateu. Vem falando desde o início, é um time... Léo Campos, levantamento, desvio, Márcio!